Agora, ô Calil, você não acha que... Porque a gente sofreu muita desinformação a respeito dessa pandemia. Porque a princípio o Mandetta, ele falava, ó, em março nós teremos o sistema colapsado. O sistema vai estar colapsado como se a gente tivesse o melhor sistema de saúde pública do mundo. Como se o Rio de Janeiro já não tivesse... Porque há muito tempo a gente vê que o Rio de Janeiro está com problema. Tem várias cidades, várias capitais que têm esse problema. Aí depois não colapsou. Aí a gente vê São Paulo, por exemplo. São Paulo fala, não, nós estamos com 70%. A outra semana, mais 70%. Continua em casa. Sempre é esse 70% e a gente não tem isso cristalino. Não é claro para o público, para quem está acompanhando. Então a gente fica perdido nessas informações porque me parece muito desencontradas. Está havendo isso mesmo ou não? Ou existe porque falam, não, estamos com a ciência. Mas parece que é tudo desencontrado. A gente, como cidadão, como pessoas normais, a gente fica muito perdido no meio dessas informações. Eu concordo com você. O grande problema é que, primeiro, o Brasil é um país heterogêneo. Então as regiões vão ser acometidas de uma maneira diferente, quer dizer, em tempos diferentes. Por exemplo, também fazendo outra coisa. Os municípios agora estão sendo mais acometidos. Agora, não dá para você chegar... Essas informações, tanto do Ministério da Saúde, da Secretaria, são baseadas em estatísticas e projeções. Mas, certeza, ninguém sabe. O que nós podemos falar aqui em São Paulo, por exemplo, nós estamos aí conversando com os especialistas, nós estamos próximos do pico ou já estamos atingindo o pico. Agora, eu concordo com você. Um fala que o pico é em março, outro fala em junho. Isso confunde um pouco. Mas, em conversando, em resumo, com vários especialistas, infectologistas, que eu converso diariamente, nós estamos em São Paulo, próximo do pico e atingindo o platô, em breve, que é o cenário ideal. Você atinge o platô e depois você começa a ter, obviamente, uma queda dos casos. Então, mas o que as pessoas precisam perceber, porque o que eu sinto, o que eu sinto, assim, falando com amigos e tal, é que as pessoas acham que quando chegar o pico, acabou. O vírus vai embora. Do mesmo jeito que as pessoas se assustaram quando começou essa pandemia, que todo mundo ficou em casa, eles acham que quando terminar a pandemia, falam, não, agora estamos no pico, agora já tem respirador. Não, vai continuar. O vírus vai continuar. É isso, não é? O pico, obviamente, atinge e você tem um platô de contaminação. Então, por um tempo, uma semana, duas, sei lá o quê, porque isso aí também é... Não dá para ficar chutando. Você tem um platô. Agora, você atingir o platô já é um certo alívio, porque você já vê o número de casos estáveis, principalmente a requisição de leitos de UTI. Então, se você olhar aí, por exemplo, no Hospital das Clínicas, que se fez um aparato muito grande para isso, hoje mesmo estava discutindo com um colega que faz parte do comitê de crise, já, teoricamente, estamos, teoricamente, isso pode mudar a cada minuto, atingindo um platô do pedido de número de casos para o Hospital das Clínicas. Isso foi uma conversa informal. Então, quando atingir o platô, nós temos que continuar nos cuidando, porque se atinge o platô, depois começa, obviamente, a cair a incidência de casos. Mas você já atingindo o platô, o sistema de saúde de São Paulo não entrando em colapso, como espero que não entre, já é um alívio, porque você já vai ter as altas, já vai ter mais leitos de UTI disponível. Então, isso já se respira mais tranquilo. Então, isso já vai ter mais leitos de saúde de São Paulo.